Oi gente, tudo bem? Sou Dani Pacheco, estou aqui para falar com vocês sobre o Oscar 2020. Sim, estamos em setembro, ainda faltam cinco meses para a cerimônia que acontece em fevereiro, mas eu achei que seria interessante falar um pouquinho sobre o que a gente pode esperar desse grande evento do cinema mundial. Porque ainda mais, né, que eu vou falar uns ciúmes hoje, daqui a alguns meses esses ciúmes podem sair da corrida, outros podem entrar. Então é legal a gente comparar e ver, olha, em janeiro a Dani falou que tal filme era um forte candidato, não deu certo. Ou a Dani falou, ó, esse filme a Dani não mencionou, ele surgiu depois. Ou a Dani falou de um filme que realmente vingou e deu certo. Então vamos ver como é que vai ser. Lembrando que eu já deixei um link, vou deixar um link na descrição aqui do vídeo, com as minhas primeiras apostas, minhas primeiras previsões para o Oscar de 2020, nas principais categorias. Então vamos lá. Vamos só antes contextualizar em que momento que nós estamos no ano. A temporada de premiações, ela acontece, mas começamos no fim do ano, quando as associações de críticos começam a soltar suas listas, nos Estados Unidos, na Inglaterra, principalmente. Temos aí também o Globo de Ouro, Anuncios Indicados, o SEG Anuncios Indicados. Aí em janeiro acontece aquela série de premiações. Então o Critics Choice, aí tem o Globo de Ouro, aí tem o SEG, tem o BAFTA e tem o César na França, tem o Goiá, temos... E o Oscar, né? Termina sempre com o Oscar, em fevereiro, no caso, né? E atualmente nós estamos... Está rolando, né? O Festival de Teluride, o Festival de Veneza também está rolando. Aí nos próximos dias inicia o Festival de Toronto, depois tem o Festival de Londres, tem o Festival de Nova York, tem o EFI Fest em novembro. Não é tão grande como os outros, mas ele também é importante. E no início do ano, vamos relembrar, tivemos o Festival de Sundance, que é um festival que ele prioriza mais... Filmes independentes, filmes de baixo custo, é de onde saem filmes como Inverno da Alma. Tivemos também Replace, Manchester da Beira-Mar, Antes do Amanhecer também começou lá, e antes da meia-noite também teve a primeira mundial lá. Em fevereiro, tivemos o Festival de Berlim. O Festival de Berlim não é tão, assim, Oscar... Palco de Oscar, assim, como os demais, mas ele já foi palco de filmes, como... O Grande do Topo da Peste, 45 Anos, Antes do Pôr do Sol, Antes da Meia-Noite também passou lá, depois de estrear em Sundance. Aí em maio, temos o Festival de Cannes, né? O Festival de Cannes talvez seja o maior palco do Oscar ever. Hoje em dia ele tá pau a pau com o Veneza, mas ele já foi... Mas o Cannes já foi palco de filmes de Tarantino, Bastardos e Inglórios, Poop Fiction e Gua Palma de Ouro lá. Era Uma Vez em Rode, esse ano passou por Cannes. O Artista passou por Cannes. Mad Max, Free Road, passou por Cannes. Dois Dias e Uma Noite passou por Cannes. Foxcatcher passou por Cannes. Então, assim, Feliz Natal foi indicado, foi indicado, representado na França em 2006. Na categoria de filme internacional. Então, assim, é um grande palco para o Oscar. E é isso, depois de Cannes, aí temos esses festivais que estão rodando agora. Então vamos começar a falar sobre os principais filmes, né? Que estão dando o que falar mais, que são grandes favoritos, títulos que a gente provavelmente vai ver no Oscar em alguma categoria, ou múltiplas categorias. Primeiramente temos o filme Tarantino. Claro, Era Uma Vez em Hollywood. Pode dar ao Tarantino seu primeiro Oscar de direção e o primeiro Oscar do Brad Pitt, que ele é um forte candidato na categoria de ator coadjuvante. Leonardo DiCaprio também deve ser indicado na categoria de ator. Outro filme, 1917, ele ainda não estreou, mas é um filme dirigido pelo Sam Mendes, que dirigiu Beleza Americana, Skyfall, e é um filme que tem na linha com o Benedict Cumberbatch, o Mark Strong e o Richard Madden. É um filme ambientado na Primeira Guerra Mundial. Outro filme é The Farewell, é um filme com a aqua fina, que passou no festival de Sundance, e tem críticas excelentes, e ele também está sendo cotado na imprensa americana, principalmente para o Oscar. Deve passar, deve não, vai passar nesse circuito agora de segundo semestre de novo, porque ele saiu de Holofotes depois de Sundance, né? Mas agora ele vai voltar ao circuito. Temos também O Farol, The Lighthouse, que é um filme que está sendo distribuído pela 824, nos Estados Unidos. É um filme que deu o que falar em Cannes, ele passou na semana da crítica, no festival de Cannes, e ele pode dar indicações a Robert Pattinson e a William Dafoe. É um filme de terror, suspense, assim. Não é tão perfil academia, mas ele está com uma avaliação muito positiva. Ele vai se estrear em outubro, que é um mês super estratégico para Oscar. Então, é um filme que a gente pode ver lá. Temos também, deixa eu olhar aqui, porque é muito filme, então eu tenho que dar uma colazinha aqui, pegar uma cola aqui. Ah, temos também O Ford vs. Ferrari, que é um filme estrado pelo Christian Bale, o Matt Damon, também está sendo cotado para o Oscar. Temos o, vamos lá, História de um Casamento, que é um filme do Noam Bombay, que é estrado pelo Adam Driver e pela Scarlett Johansson, que ambos estão sendo cotados nas categorias de ator e atriz. Sendo o Adam Driver, ele tem outro filme, que pode dar um empurrãozão para ele na temporada de premiar, na corrida para o Oscar, né, que é O Relatório. A Scarlett Johansson também tem outro filme, mas ele é coadjuvante, que é o Jojo Rabbit, é um filme que tem um Taika Waititi no elenco, ele é o diretor de Thor Ragnarok, né, e ele interpreta o Hitler nesse filme. Eu nem sabia que ele também era ator, gente, eu estava comprando só os filmes, ele também, além de dirigir, ele também atua. Então ele também está nesse filme, Jojo Rabbit, que é um filme também que está sendo cotado para o Oscar. Vamos lá, Parasita, claro, ganhou a palma de ouro e é um filme que vai representar a Coreia do Sul no Oscar. Vai ser indicado e vai brigar pau a pau com Dori Glória, que representa a Espanha no Oscar. No momento, os dois que estão assim, um dos dois vai ganhar o Oscar de filme internacional. Lembrando que Dori Glória também pode ter indicações de direção, pode, é difícil, mas pode, não é impossível, e de ator para o Antônio Bandeiras. O Antônio Bandeiras ganhou o Festival de Cana, o prêmio de ator, por causa desse papel dele no filme do Almodóvar. Temos o irlandês, o Martin Scorsese, que vai abrir o Festival de Nova York no fim de setembro, se eu não me engano, e ele vai ser lançado pela Netflix, vai estrear nos Estados Unidos no início de novembro, de forma limitada, e no fim de novembro vai estrear na Netflix. Então, todo mundo vai poder ver. Yes! Vamos lá. Ah, temos um filme, o do Coringa, é claro, que estreou no Festival de Veneza agora, e é um filme que foi, tem uma recepção bem sólida para um filme de quadrinhos, e é um filme que está dando o que falar a atuação do Joaquin Phoenix. Então, ele está, no momento, um frontrunner com o Adam Driver lá para a categoria de melhor ator. Temos um filme chamado Cut James, que era Os Irmãos Safes, que é estrelado pelo Adam Sandler, é um filme que está tendo uma recepção muito boa. É um filme, os Irmãos Safes não têm fama com o Oscar, mas essa recepção dele, desse filme dele, no momento, pode dar muitas expectativas. Então, pode ser que o Adam Sandler ganhe uma indicação. E é isso, acho que eu falei todos o que eu queria falar. Ah, temos também Adoráveis Mulheres, que é dirigido pela Greta Gerwig, que é uma nova adaptação, que tem no elenco a Emma Watson, temos a Elle Fanny, T'inclare de Chalamet, então, assim, a Saoirse Ronan. Então, vamos ver se vai vingar ou não essa nova adaptação da Greta Gerwig. E a animação, temos Toy Story 4, Frozen 2, que ainda vai ser lançado, Watering With You, I Lost My Body, Funan, também são outras animações que podem aparecer na categoria de animação. Filme internacional, já falei, né, de Dora e Glória e Parasita. O Brasil escolheu A Vida Invisível de Euridice Guzmão. Foi uma disputa muito forte, pau a pau, com Bacurau, de um voto, foi 5 a 4, escolheram A Vida Invisível. Mas é um filme que, assim, ele, na minha opinião, e eu acho também que foi isso que também que motivou a academia a escolher, né, o Brasil escolher ele para representar o país, porque ele trata de um tema mais universal que Bacurau. Ambos os filmes jogam, levantam em questão muitas coisas, mas o A Vida Invisível eu acho que é o mais universal, é mais fácil da academia se identificar com esse filme do que com Bacurau. É questão de amor, de família, e dos irmãs, e tudo mais. E é um filme que vai ser distribuído pela Amazon Studios, que ela levou, ano passado, Guerra Fria, da Polônia, a ser indicado o melhor filme internacional, melhor direção, e melhor fotografia. Então, é uma distribuidora muito competente. Ela também co-distribuiu Manchester da Beira Mar. Então, vamos torcer para o Brasil, porque faz muito tempo que o Brasil não tem um filme mesmo com pessoas de carne e osso indicado ao Oscar, acho que desde Cidade de Deus, tem 15 anos, mais ou menos. Então, é isso, eu vou deixar o link aqui com a minha lista detalhada na descrição, e é isso, deixe seu comentário também, quero saber o que você acha que são os principais nomes do Oscar 2020. Beijos!